Música Bom dia, bom dia, bom dia 6 horas 41 minutos do dia 6 de dezembro Domingão, abençoado por Deus É isso aí, ó Mais um dia de gravação PA da Aviação H Branca BR-116 Ó, é muita sorte, é muita glória Olha que tá chegando a gorinha, gorinha, gorinha Dois Amigos Tour Novidade no canal 22.2 700 22.700 é o prefixo Desse carro aí, galera É muita sorte Eu preciso de sorte também, né Já tive muito azar também Nessas filmagens aí Centro-Oeste Turismo Ó, ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo É isso aí, dois amigos Olha esse carro, hein Águia Branca Chegando de Vitória Capital do lindo estado do Espírito Santo 20 50 3x20 é o prefixo do 4 patas D-D-Zão Alô, irmão Um abraço aí, ó Bom descanso Parece que tá vindo um gotijão aí, hein Ó, ó o Mirim Mirim De São Paulo para Campina Grande Paraíba É isso aí, ó Tem um São Paulo-Campina Grande via BR-101 Aí tá vindo um Aga Branca aí, ó Pintura dos Salutários É isso aí, vamos lá 23.760 Tem tempo que não aparece 1.200 aqui, né Beleza também, né São Paulo-Vitória da Conquista São Paulo-Vitória da Conquista Alô, irmão Ah, azulão aí, ó Hoje é gostado Doce Nave ao serviço, viu A Águia vai para a higienização É isso aí, ó WR Bus Nos registros E a Vitorona Tampou a cara Eu tô com vergonha, né Gontijão chegando aí, ó Falou Horário 21 e 15 Guarapari Governador Valadares Tec Vifo Miss Guarapari Passa mais cedo 18865 É o prefixo G7 Aí, ó Falou Um abraço aí Ali agora é o Cadito No comando daquela nave ali, ó Conduziu o pessoal para a Vitória da Conquista Olha os meninos do Boné Olha os meninos do Boné aí Registro dessa águia saindo aí Gravar o Cadito Levantando o voo para a Vitória da Conquista Estado da Bahia É, Leonay Turismo Tá indo com o Paizão Jump Buster 360 Vai parar no ponto de apoio também É isso aí, ó Vai parar no ponto de apoio Beleza Mais um para o registro Aí, ó O águia branca Vai partir É isso aí É o Cadito No controle da máquina Aí, ó Aê, Cadito Vai com Deus, meu filho É isso aí, ó Fusologia Ciência da Emoção Wilton Roberto Bus E você Tchau, tchau Tchau Um carro bonito aí Ah, Nova América Ele tá saindo branco aí Que mal chegou Jump Buster Parece que os dois amigos Turcos Gostou daquela parada ali Tem tempo que tá ali É, dois amigos turcos Vai sair também Aqui eu Tô achando que esse carro é da Leonardo Rio A sorte ajuda quem trabalha Guanabara chegando É, meu filho Se sobrar Esse trem mudou de horário O trem mudou de horário O trem tá muito Tá dando sua atrasada agora Ué Alô, dois irmãos Voltou pra lá Rapaz, ele veio aqui Só pra Ah, é freguês Ele é cliente, hein Ele é cliente Porque eu pensei Que ele iria pro São Paulo Ó, irmão Bom dia É o 910 É o New G7 É mais um Arara Pro canal WRBUS Graças a Deus Não queria ir embora Sem filmar mais uma Ararinha É isso aí Só falta vir agora São Paulo Campina Grande Pra completar a festa Aí galerinha Mais uma Ararinha pro canal Não vou poder gravar Não vou poder gravar sua saída Porque eu estou indo trabalhar Domingão Sentando a cerâmica Com meu tio Mais do que eu Mas é assim mesmo Quando eu posso Eu fico Quando eu não posso Eu não fico Sou teimoso Mas eu não posso deixar de fazer esse registro aqui Prefixo 910 Essa Ararinha Galerinha Está indo para Estado do Rio de Janeiro Saúde Sobral É Estado do Ceará Ok É isso aí G7 1200 New G7 É isso aí Um abraço Para todos Mandar um abraço Para Wesley Jesus Para Mário Gomes De Fortaleza E para Alex De Recife Um abraço aí Alex Desculpe ter esquecido Me esqueci de você No vídeo passado É isso aí Um abraço A todos Busologia Ciência da Emoção Wilton Roberto Banz E você Tchau Tchau Tchau